Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 hábitos diários que eu tenho com meu cabelo e que assim, simplesmente mudaram ele. Se você gosta de vídeo assim, já deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrita e vamos lá para o vídeo. Decidi gravar esse vídeo para vocês contando 5 coisas assim, gente, que eu faço no meu cabelo certinho todos os dias e eu marquei assim ao longo do dia quais são os hábitos que eu tenho, né? Eu listei bem direitinho para falar todos eles para vocês. O primeiro, gente, é o básico, é pentear o cabelo todo dia certinho, assim que eu acordo. A primeira coisa que eu faço é pentear o meu cabelo durante a noite por conta do atrito com o travesseiro, eu durmo sempre de cabelo solto. Então com o atrito com o travesseiro, às vezes o meu cabelo forma alguns nós e ele fica meio embolado. Se eu não pentear, às vezes, né, se você não pentear o seu cabelo também, já fica aí a dica. Esse nó que está ali quase acoixando, digamos assim, ele pode terminar de acoixar e virar um nó de fada, que são aqueles nozinhos que muitas pessoas têm no comprimento, nas pontas do cabelo. Principalmente quando eu tinha um cabelo mais longo e não tinha o hábito de pentear, eu percebia muito isso. Vários nozinhos de fada no meu cabelo. Então todo dia quando eu acordo, assim que eu acordo, eu já penteio o meu cabelo antes de treinar, no fim de semana também, quando eu estou em casa, eu sempre faço isso. E eu costumo utilizar, gente, duas escovas. Trouxe até elas aqui para mostrar para vocês, ó. Essa daqui que é a Easy Clean da Vertix, gente, minha queridinha. É uma escova muito boa. Ela tem as cerdas, assim, todas independentes, né, as fileiras de cerdas. Ela desbarassa o cabelo muito fácil, mesmo quando está com muito nó. E eu tenho essa daqui que eu estou testando, gente, que é aquela famosinha escova polvo. Estou testando essa daqui, em breve vou contar aí vídeo para vocês. Então a primeira coisa, todos os dias, é pentear o meu cabelo, desembarassar o cabelo com uma dessas duas escovas. Segundo hábito que eu tenho com o meu cabelo todos os dias, certinho, gente, é tomar a minha blowzinha. Meu suplemento vitamínico super completinho, gente. A blow, ela tem 12 vitaminas e minerais. A composição, assim, é mega completa. Eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo. Tem vitamina A, vitamina E, biotina, selênio, zinco. Vai auxiliar no cuidado diário do cabelo de dentro para fora. É isso que eu sinto com a blowz. Sempre senti. Eu comecei a tomar blowz, para vocês terem noção, já está fazendo mais de um ano e seis meses. De tratamento que eu faço com a blowz, eu comecei a tomar em agosto de 2020. Nós já estamos em janeiro de 2022. Então já passou de um ano e meio de tratamento. E nas primeiras semanas, eu já senti muita diferença no meu cabelo. Principalmente em relação a fios novos, ó. Olha o tanto de baby hair, gente. Toda vez que eu gravo vídeo aqui para vocês de rotina, vocês sempre comentam o tanto de cabelinho novo que eu tenho aqui nessa parte da frente, gente. Muito cabelinho novo. Quando ele está sem penteado, os cabelinhos também ficam aqui, ó, todos espetados. Esse meu cabelo aqui, gente, ele é praticamente todo só de tratamento com a blowz. A gente levando em conta aí que o cabelo cresce dois centímetros por mês, né, em média. O meu cabelo acaba crescendo muitos meses, né, que eu faço tratamento com a blowz. Ele acaba passando de dois centímetros por mês. Então eu já tenho 48 centímetros de cabelo da última vez que eu medi. A gente dividindo aí por dois, né, fazendo essa média de dois centímetros, dá dois anos. E eu já faço um ano e meio com a blowz. Então mais ou menos até aqui, ó, é tudo só de blogame, gente. Hoje em dia o meu cabelo, ele é muito mais encorpado. Já contei isso pra vocês, porque eu tenho muito mais cabelo na cabeça. Desde que eu comecei meu tratamento com a blowz, eu percebi que o meu cabelo encheu muito. Ele ficou muito mais cheio. Porque ela estimula o nascimento de fios novos. Além disso, uma coisa que eu percebi muito, já contei muito pra vocês também, que vocês sempre comentam, é das minhas unhas, gente. Quando eu comecei o tratamento com a blowz, eu usava na época um banho de gel, né. Que é aquele gel que você passa em cima da unha. E eu tinha que fazer o meu retoque do gel toda semana. Do tanto que minha unha crescia rápido. Daí eu decidi, não, não vou mais usar isso, não. Vou deixar a minha unha crescer, vou deixar ela fortalecer sozinha. E com a blowz, gente, olha aqui. Unha natural. Quase não passo mais esmalte, tenho preguiça. Mas minha unha, gente, ela cresce muito rápido, ó. Muito forte. Difícil minha unha quebrar, só se for com pancada, alguma coisa assim. Vou deixar uma foto aí pra vocês, gente, do meu primeiro ano de tratamento com a blowz. Primeiros seis meses, de agosto até dezembro, o tamanho. Que tava o meu cabelo o tanto que ele cresceu. Eu mostrei até esses dias lá no Instagram, que eu fiz transição de cor, né. Pra quem não sabe, eu tinha um cabelo preto. E aí, quando eu cortei o preto, a gente tem que esperar, né. A tintura ir crescendo, eu fui esperando. E na época, eu cheguei a fazer tratamento com a blowz também. O meu cabelo, ele crescia pouquíssimo, assim. Meu cabelo cresce muito pouco. Ele cresce pouquinho demais. Vou deixar a foto aqui pra vocês do primeiro tratamento que eu fiz com a blowz lá em 2019. E assim, foi um cotinho também de 60 dias. O meu cabelo, ele cresceu muito. Tanto que eu consegui cortar, ele curtiu e tirar toda a tinta de vez. O tanto que ele cresceu. E hoje em dia, é isso que eu percebo, gente. Meu cabelo crescendo forte, saudável. Vocês sempre comentam aí nos vídeos. Olha só o tamanho que já tá esse cabelo. Cada potinho desse vem com 60 gominhas mastigáveis, gente. Olha só. 60 gominhas em formato de ursinha. Então, você vai comer... Nossa, essa daqui de laranja, meu Deus, gente. Uma delícia. Você mastiga em gole. Muito boa. Você pode comer em qualquer horário do seu dia. E tem mais três sabores, tá. Esse aqui é o de laranja. Aí tem também, ó. Sabor morango. O de melancia. E uvinha. Esses quatro sabores da Blow. E, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu falei pra vocês que eu iniciei meu tratamento com a Blow lá em 2019. Esse ano a Blow já tá completando três anos. Esse mês é o mês de aniversário da Blow. E quem vai ganhar um presente, gente, somos nós. Vocês sabem que eu tenho um cupom de desconto lá no site da Blow. Se você ainda não sabe, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. É Larisse toda em maiúsculo. E pra comemorar o aniversário da Blow, essa é a hora de você garantir o seu tratamento com muito desconto. O meu cupom, ele vai estar dando pra vocês, gente, 25% de desconto por 24 horas. Mas não é só isso. Na compra de um dos kits promocionais que tem lá no site da Blow, que são kits com brindes. Aqueles 120 dias, 180 dias. O de 240 e o de 360. Todos eles já vêm com brindes. Inclusive, o de 180 é aquele que vem com a blusinha. A blusinha medidora pra você acompanhar o crescimento. E aí, se você comprar no site da Blow um desses kits e aplicar o meu cupom de desconto, além de você ganhar os 25% de desconto, você vai ganhar, gente, simplesmente um potinho extra de Blow no sabor laranja, gente. Um pote todinho, 60 dias de tratamento, inteiramente grátis, mais os 25% de desconto, tá? Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link pra vocês acessarem o site oficial da Blow. Não perde tempo. É a tua hora de garantir o tratamento contínuo com esse super desconto, esse super brinde, gente, mega especial. Essa é a hora de tu garantir teu estoque aí de Blow Gums e ainda ganhar um pote extra, gente. 60 dias de tratamento, um potinho extra pra vocês na compra dos kits especiais, tá? Já clica aqui no link. Aproveita, ó. Meu tratamento com a blusinha de hoje tá garantido. Já comi minha gominha, uma só por dia e tem tudo, ó. Tudo que o cabelo precisa pra crescer mais forte, mais saudável. Cuida da pele, cuida das unhas, gente. Perfeito. O terceiro hábito, gente, que eu tenho com meu cabelo assim, esse é todo dia. Quem me segue lá no Instagram sempre me vê desse jeito, gente, que é de touca de setim. Se você ainda não me segue no Instagram, inclusive, vou deixar aqui na tela pra vocês, ó. Arroba Larissa e Underline Gama. Lá eu mostro minha rotina em tempo real, mostro meu dia a dia pra vocês também. E sempre tô aparecendo lá no story de touquinha com essa touquinha que você sempre pergunta também quando eu apareço aqui no canal. A minha tá toda suja de maquiagem, inclusive, releve. Mas essa touquinha aqui, gente, de setim, ela é dupla, tá? Ela tem esse lado. Tem esse outro lado aqui. Todos os dois são acetinados. E o que é que eu faço? Todo dia eu uso touca de setim, assim, certinho. Porque aqui na cidade que eu moro, pra quem não sabe, eu moro em Russas, no Ceará. Uma cidade muito quente. Aqui todo dia é 36, 38 graus, assim, brincando. A gente tá numa época que às vezes dá uma chuvinha, sabe, dia ou outro. Mas tem dia, gente, que é quente, que é quente. Pensa como é quente. E eu não consigo, assim, ficar de cabelo solto no calor. Eu sei que tem muita gente que consegue, mas eu não consigo, gente. Em casa eu fico com o pescoço suado, fico logo com agonia. Então, pra evitar de prender o meu cabelo, né, de tá causando essa tração nos fios de ficar, assim, com o cabelo em coque, com o cabelo preso. Eu prefiro derramar, daí despejar meu cabelo dentro da toquinha de setim. E aí ela vai me ajudar a manter o meu cabelo guardadinho, lá, conservado. Pra vocês terem noção. Eu lavei meu cabelo de manhã. Fiz almoço, almoçamos, fizeram as coisas lá embaixo. E o cabelo tá aqui, ó. Impecado. Se eu tivesse prendido, o cabelo tava amassado, tava marcado. Tinha estragado o cabelo que eu lavei, que eu hidratei. Então eu coloco ele na toquinha e quando eu tiro o cabelo tá assim, gente, ó. Impecável. Não tá amassado, não tá marcado, nem nada. E ela ainda me ajuda a diminuir o frizz, né. Porque o setim em contato com o fio, ele dá essa alinhada, dá essa reduzida no frizz. Eu sinto que o meu cabelo fica mais brilhoso também. Essa daqui é a toquinha, gente, inclusive, que eu mais uso. Eu tenho mais duas, mas essa daqui é a que eu mais uso no dia a dia. Porque ela não prende a minha cabeça, então não marca aqui a testa, nem nada. Mas ela é um pouquinho, digamos assim, folgada. Eu já tentei dormir com ela, inclusive, mas eu acordo sem. Então, assim, durante o dia, todo dia eu uso. Quando eu termino de sacar o cabelo, se eu tenho alguma coisa pra fazer em casa, eu coloco a toco, o cabelo fica conservado. Dá uma suada aqui na raiz, né, por conta do calor. Mas o cabelo em si, ele não fica preso, não fica atritando. Quando a gente enrola, a gente prende o cabelo, essas partes aqui acabam causando atrito, né, tracionando os fios, fica repuxando. E isso, gente, com o tempo, deixa o cabelo quebrado. Pode quebrar aquela região onde você sempre perde, prende o cabelo, né. Onde você sempre prende o seu cabelo. Se você prender apertado, assim, na raiz e passar muito tempo com ele preso, isso também pode estimular queda nos seus fios. Então, não é legal passar muito tempo de cabelo preso. Então, eu tô sempre recorrendo a touquinha de cetim todo dia. Certinho, eu uso touca. Nesses dias que eu tô com o cabelo limpinho, né, e quero conservar ele, quando eu vou fazer almoço ou fazer alguma coisa, pra evitar de prender os fios. Quarto hábito, gente, é usar reparador de pontas três vezes por dia. Sim. Quando eu falo isso, gente, muitas pessoas se espantam. Nossa, você banha o cabelo de reparador? Não, gente, não é bem assim. Quando eu falo que eu passo reparador três vezes por dia, não imaginem que eu pego reparador, tá com um monte, assim, e passo no cabelo três vezes por dia. Não, não é assim. É uma gotinha só. Claro que isso vai depender do tamanho do seu cabelo, tá? Mas no meu cabelo eu boto uma gotinhozinha, assim, ó. Bem pouquinho. Espalho. Esquento ela, assim, ó. Bastante na mão. E aí, depois, eu aplico nos fios. Eu faço isso, no mínimo, três vezes por dia. Eu marco os horários, assim. De manhã, quando eu acordo, eu sempre passo. Aí, na parte da tarde, assim, se eu for sair no sol, ou se eu for colocar meu cabelo na touca de setinha, eu passo mais um pouquinho. E antes de dormir, eu passo também. Às vezes, se eu lavar o cabelo à tarde, eu passo de novo. Se eu lavar o cabelo de manhã, eu passo de novo. Então, é no mínimo três vezes por dia. O reparador de ponta, gente, ele não vai deixar o teu cabelo pesado. Tu tem que escolher o reparador de ponta certinho pro teu tipo de cabelo. Não pode ser, assim, um reparador de pontas muito grosso. Depende muito, também, da textura do teu cabelo. Meu cabelo, ele é um cabelo que é... Ele não chega a ser muito fino, mas ele é mais pro fino do que pro grosso. Então, eu não aplico muito reparador e nem gosto de usar reparador muito grosso. E sempre que eu vou aplicar, eu gosto de aquecer, assim, na mão, pra deixar o óleozinho mais fluido. Então, tu tem que escolher um reparador que seja bom pro teu cabelo, que dê um efeito legal, que não pese nos fios. E aí, tu vai aplicar no teu cabelo duas, três vezes por dia. Depende muito da tua rotina. Pra quem passa o dia, assim, no ar-condicionado, eu acho legal aplicar mais vezes durante o dia. Porque o ar-condicionado dessa ressecada nos fios. E o que o reparador faz, gente, é formar um filme em volta do fio de cabelo. Ele forma esse filme em volta do fio. E isso vai proteger o teu cabelo das agressões externas, do atrito também, assim, quando você deitar. Quando você se encostar, assim, em algum lugar. Ou até mesmo quando você enrolar o seu cabelo e prender. O reparador, ele vai tá lá lubrificando, sabe? Os fios, formando um filme em volta do fio de cabelo. Reduz o frizz, combate pontas duplas, deixa a pontinha mais selada, deixa o cabelo mais brilhoso. É tanto benefício, gente, quando eu peguei pra usar reparador, assim, três vezes por dia, mudou minha vida. Eu tinha o hábito de passar uma vez por dia, tinha dia que eu nem passava. E quando eu peguei pra usar certinho, três vezes por dia, assim, o cabelo renasce, o cabelo fica outra coisa. Então apliquem essa dica, vale a pena demais. Deixa eu indicar pra vocês, né, que eu não mostrei os que eu tô usando. Eu tô usando bastante esse aqui, que eu apliquei com vocês. Danos Vorazes da Lola, vocês querem resenha desse reparador? Comenta aqui embaixo que eu faço pra vocês. E esse aqui, o Luxe Oil da Vela. Esse aqui eu tô devendo resenha e aguardo que em breve vai ter aqui no canal. E o último hábito, gente, já é o que eu faço realmente no último momento, assim, do meu dia, que é passar algum tratamento noturno, alguma coisa, pra proteger o meu cabelo durante a noite. Como eu falei pra vocês, eu durmo de cabelo solto. Então o meu cabelo, à noite, ele tem muito atrito, né, com o travesseiro. Quando eu dormia com fronha de setinho, eu também fazia isso. Então se eu dormo de fronha de setinho, faz também. Quando eu não durmo com fronha de setinho, né, que eu troco as fronhas e uso uma fronha normal, eu também faço isso, que é aplicar esse tratamento noturno. Da mesma forma que o reparador, ele vai cuidar do seu cabelo, só que à noite. Então ele vai blindar o seu fio, vai dar uma hidratada, evitar o ressecamento que às vezes é causado nesse atrito, né, com o travesseiro e tudo mais. E eu trouxe aqui alguns produtinhos pra mostrar pra vocês, ó, que são os que eu mais uso. Atualmente eu tô usando mais o Oil Reflections da Vela. Eu coloco uns dois pumps. Aí eu aplico no comprimento do cabelo. Deixo o cabelo assim meio meladinho. Mas à noite, durante o sono, o cabelo vai sugando, sabe, o tratamento. Vai ficando também uma parte no travesseiro. Se você dormir de fronha de setinho, vai ficar uma parte na fronha de setinho também. Então não tem problema, só dose essa quantidade pra não aplicar demais, porque não é um pré-pull. É só um produto que você vai aplicar, no outro dia você não vai lavar o cabelo. Você segue com a sua vida normal. Então quando eu não uso esse aqui, que é o Oil Reflections da Vela, eu aplico ou a Elixir Overnight da Eudora, esse aqui já é um creme. Ou a hidratação noturna da Euseb, né, que é bem polêmica. Tem muita gente que não gosta desse produto, mas eu gosto, gente. Eu sinto bastante resultado. Quando eu uso ela, eu coloco só um carocinho de ervilha, sabe, espalho na mão. E aplico no comprimento dos cios. No outro dia, o meu cabelo amanhece bem hidratado, bem macio, sem frizz. E também auxilia a não formar nó, sabe, durante a noite. Esses nozinhos que eu falei pra vocês, o cabelo embarassar e tal. Tratamento noturno eu faço certinho. Na maioria das vezes, agora tá sendo com reparador mesmo, mas toda noite eu faço certinho. Antes de dormir, penteio o meu cabelo e passo o meu reparadorzinho. Então esses são os cinco hábitos que eu tenho com o meu cabelo assim, certinho. Todos os dias eu posso fazer um segundo vídeo sobre isso pra vocês. Comentem aqui embaixo se vocês querem. Comenta também quais são os hábitos diários que você tem de cuidado com o seu cabelo. Eu quero saber. Deixa muito like se gostou. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.